Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS Para falar hoje para vocês sobre este jogo aqui, o Fai, que também chegou pela Conclave Um jogo que eu achei espetacular. Eu ouvi falar que ele é a reimplementação de um outro jogo chamado Clans Que eu pessoalmente não cheguei a conhecer, mas fiquei muito feliz que eles fizeram esta reimplementação Parece que o outro jogo estava out of print aí. E eu vou mostrar para vocês como ele funciona Vamos lá, vamos baixar a câmera aqui para vocês ficarem de olho aqui no tabuleiro Vamos lá Então assim, a gente começa aqui, a gente tem esses pequenos druidas aqui De 5 cores diferentes E uma das coisas que já é interessante é que cada jogador é uma cor Mas você vai estar recebendo uma dessas cartas aqui no começo do jogo Onde você vai estar sabendo qual é a sua cor, mas os outros jogadores não vão saber Você vai deixar a carta viradinha na sua frente e só você vai saber qual é a sua cor Como que o jogo funciona? Na sua vez, você tem que pegar e mover, por exemplo, todos os druidas de uma região para outra adjacente Então vamos supor aqui que eu movi para cá Se depois o outro jogador quiser mover esses aqui, ele tem que mover todos que estão naquele local E aí vai acontecendo Uma regra importante é que você nunca pode mover para um lugar que já está vazio Então de certa forma você vai isolando ali os druidas Então vamos supor que esses aqui se movam para cá E aí aconteça isso aqui A partir do momento que o druida não tiver mais para onde ir em volta Ou seja, como ele não pode mover para um lugar vazio Se todos os lugares em volta estão vazios Aqueles druidas não se movem mais Então vai estar acontecendo um ritual aqui Com esses druidas aqui Então, o que acontece? O jogador que fez o ritual vai pegar essa carta aqui Então ele vai primeiro pegando essas e indo para o lado de cá no decorrer da partida E a gente nota que o ritual aconteceu no mesmo terreno que esse que está aqui em cima Então vai valer um ponto a mais O ritual vale um ponto para cada druida que está aqui nessa região No caso aqui foram quatro E todas as cores que estão presentes marcam um ponto Independente da quantidade aqui Como foi nessa região vai marcar um ponto a mais Então no caso aqui, o azul, o laranja e o cinza Marcam três pontos E aí o jogador pega isso aqui que vai dar um pontinho Vai dar pontinho para ele no final da partida Coloca ali do lado dele E assim o jogo vai acontecendo Uma coisa importante é que, por exemplo Quando a carta atual for essa daqui Essa região que está aqui embaixo No caso os cogumelos Por exemplo, se o ritual tivesse acontecido Aqui nesses cogumelos Imagina que, sei lá, esses aqui estão para cá Esse ritual ele dá problema E aí você tira isso daqui E aí eles não marcam o ponto Então você pode Você vai tentando manipular o tabuleiro assim Tentando maximizar os pontos Dos rituais em que seus druidas estão participando Que ninguém sabe qual é E é difícil de deduzir Porque normalmente você vai ter Sempre mais de uma cor marcando o ponto E tentando, se você vê que o ritual não está te favorecendo Tentando jogar ele para um lugar Que não vai pontuar Outra coisa importante Se tiver um ritual em que tenha druidas de todas as cores Você primeiro tira todas as cores que tem um só Então aqui, por exemplo Se eu tivesse essa situação aqui Eu posso ver, por exemplo, aqui O laranja, o roxo E o cinza tem um só Então marca um ponto só esses aqui Só essas duas cores E aí com quatro druidas Então o jogo é bem legal Tem algumas regrinhas adicionais A ideia foi mesmo dar uma ideia Ele é um jogo Se você olhar na caixa dele aqui O tempo dele, olha só É muito rápido É 20 minutos E é um jogo super estratégico Então assim, eu achei ele com uma pegada Bem diferente Merece com certeza o carimbo Diferentoso É um jogo muito estratégico Bem rápido Super divertido Que faz depois você ficar pensando em altas estratégias Se você demorar muito Você não pega as cartas Se você der muita bandeira As pessoas vão descobrir qual é a sua cor E vão passar a tentar te prejudicar Então é um jogo bem legal Você vê que são cinco cores E é sempre para quatro jogadores Ou seja, sempre tem uma cor que não é ninguém Então um jogo bem diferente Muito divertido Recomendo demais o Fai Você quer às vezes aquele Às vezes jogo curto É aquele jogo às vezes mais superficial Tá aqui um jogo curtinho Que é muito estratégico Muito inteligente E que você também explica muito rápido Ó, você viu conseguir explicar Quase todas as regras aqui No meu cinco minutinhos Já indo para sete ali Tá? É isso aí pessoal Um abração E até o próximo vídeo E aí E aí